O que vai ter? Boa, boa. O que vai ter? Boa, boa. O que vai ter? Boa, boa. Boa, boa. Boa. Boa, boa. Boa, boa. Facile da você. O que vai ter? Facebook e YouTube. O que vai ter? Já o nome missed? Mepe. O nome é Amir. Amir, Amir. A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.